Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o João, sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? Bom, vamos continuar aqui nossa gameplay, né? De Deviator, né? Nessa terceira parte já, né? Vamos começar aqui, deixa eu dar uma olhada, eu explorei essa parte aqui, fiquei meio zonzo, né? Mas vamos tentar sair daqui, né? Vou fazer a parte norte agora do mapa, é o que tá faltando pra completar. E aí, se você é novo no canal, não deixe se inscrever, deixe seu like pra ver se você gostou da gameplay. Peguei a chave, né? No jogo passado, liberei aqui o... Acho que era o Ferreiro, né? Agora já não lembro. Acho que era. Beleza, ativei aqui as máquinas, agora tá tudo funcionando bonitinho. A saída deve ser por cima mesmo. Aqui eu já fui. Aqui tá fechada. Então deve ser pelo outro lado. Não é possível, hein? Não tem caminho. Vamos ver se eu consigo... Se for alguma coisa aqui que eu não percebi. Não tem caminho. Vamos ver se eu consigo... Se for alguma coisa aqui que eu não percebi. Esse mapa aqui não é muito claro, não. Não dá pra bater, não. Na lâmina. Ah, mas eu não tô ligado, pô. Nossa. Esse é um pouco mais rápido, né? Tá, abati a alavanca pra cá. Ah, deve ser aquela alavanca lá. Pra abrir aquela porta lá no... Não, no outro lado que eu não... Tá fechado, né? Ups. Devagar. Acho que agora vai. O merda! Oh, meu Deus. Então eu vou tentar o outro lado. Hum, que estranho. Então aquela alavanca acionou o quê, Jesus? Essa área aqui quer me... Me embolar um pouco. Pérolas. Caralho. Quando é pra agarrar, ele não agarra. Isso que é engraçado. Toma. 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 Deu abusar. Pérolas. Talvez, né? Tá funcionando aqui as coisas. Se muda algo por aqui. Ops. Olha só. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Hum. Eu não lembro dessa armadilha aqui, então eu acho que eu não passei aqui com essa área funcionando. Prova de reclamador... Hum... Karl... Pra... Cara, eu acho que ouvi. Que perva és? Por... Bom, acho que agora eu já o achei. Que perva és difícil por aqui. A crane. vou sair por cima da porta, show, show, agora vai mentiroso, mentiroso, pérolas tem um item ali em cima, segura aí doido, segura aí doido ah, outra corda, beleza, então vamos poder depositar mais não tá aguentando mais nem o primeiro embate, aí tá bom aí de novo cara, tá entrando dentro do meu golpe olha que ridículo, aí porque o cara tava ali embaixo, não pegou tá bem que não espita, já tinha até me entregue tá fechado, bom, deve ser por causa do acesso antecipado, né uh, essa passou, raspou o cara explodiu, foi isso mesmo, explodiu e virou uma, aí tá aqui guerreiro estranho dessa vez ele morreu agora escondido, olha só, vou te matar antes que tu estore foi embora já entendi como funciona ele ah, tinha que ter uma treta na minha apareça apareça eu sei que está vivo bom, não apareceu, então peguei a próxima habilidade o que que veio aí ganha, ganha guarda de escudo, né, por ataque por trás é, também pega atrás, né, deixa eu ver op, deixa eu ver eu acho que vai dar um barulho de maneiro é, é mas sim, existe um bebê aí, tá tava dentro da caixa tava dentro da caixa, é isso tava dentro da caixa, ele aparece dentro da caixa e aí me acerta porque eu tô perto dele que cabra, que safada ainda tem um save pra cima, então é pra lá que nós vamos salvar primeiro, né é isso show, vamos depositar posso depositar até 3 mil tá equipar a runa nossa, pra poder defender pelas costas são 3 guidenstone, então eu vou ficar te devendo porque eu não vou abrir mão das minhas outras, né, deixa eu ver se aqui é a boss tem um caminho por baixo, né, já que eu já tô aqui, hum, não tem um negócio de elevador então, voltando tá começando a ficar tretada essa área aqui, né bateu na caixa de vaca bateu na caixa de vaca batu na caixa agora você tá atacando também Mas não deu tempo não pra mim acertar Que bom Agora é boss Já morri? Eita porra Já morri mano, ainda bem que eu salvei Ele não parece ser difícil não, é porque eu fui igual um abestado pra cima dele O problema é ter que chegar nele E perder sangue no meio do caminho Aí o filho da puta me acerta Porra Olha só O problema é chegar nele sem perder sangue agora Já começa em desvantagem Conselho Conselho Fiz errado Não dá nem tempo De poder amaciar No combate Está longe No chão Ah, merda Ai, não Porra, que isso, cara Eu apertei o pé Oh, f*** Estou ligado, já Porra Caralho, a porra dele Está tirando duas E aí, porra, não O ataque no alto Tem um chute Porra, que eu não consigo lembrar Só está faltando calma Para que eu virei de lado? Estou ligado, mano Fala pra mim Estou louco do isso Espera aí Caralho, tem espeto Caralho, tem espeto Eu abati, mano Mano, não, mano Um, 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 dois Tem hora Tem hora que dá para chegar Até nele E dar duas porradas Caralho, tem hora que dá para chegar O que ele não fez? Porra Ai, ai eu tento acertar e me fumo Oh merda É muito rápido quando ele toma a decisão de fazer o dash E ai eu to pensando que ele vai para defender E ai eu tomo no cu Porra, não é possível irmão Vou me assaltar aqui Só calma, só calma Não é possível Não é possível Não o peito Não, não é possível Caralho Sai do alto Caralho, tô errando todos os ataques, mano Cuidado Toma Ai, não, achei que tinha matado ele Shit Safado, mano, aquele tronco dele Tinha ido bem Tinha ido bem Aí, eu peitei, mano Porra, puta que pariu Ah, que merda, cara Tá cagado já Não tava perdido A melhor foi a que eu fiz passada Mas aí começou ele fazer coisa atrás de coisa e me fodeu Se tu me acerta esse xixicote vai ficar muito puto Se tu me acerta esse xixicote vai ficar muito puto Caralho, filha da puta, tá me enganando com essa cabeçada, mano Ó, me enganando, mano Filha da puta, cara Fingindo que ia dar um golpe, deu o outro, enganou, mano Inteligência artificial Ah, até espirrei, mano Caralho, mano, caba safado, mano Mas você não vai ficar assim, não E aí, ó, defendi, cara Eu tô com a cabeça de turno Aí, ó, meu pai Ah, não Ah, não, mano Vai morrer não, né? Vai morrer não, né? Tá aí, caralho Me deu uma, levou duas, mano Caralho O cara não morre, mano Pô, bom eu pra caralho, mano Não morre Porra, não é possível, cara Agora até bater nele de novo Como eu bati e fodeu Filha da puta, cara Porra, o cara tem sangue pra caralho Já tá jogando diferente também Já tá cheio de graça Hum Ah, não fode Caralho Já defendi, cara Ai, não vai tomar no cu, mano Ei, caralho Falhou tudo Falhou tudo, mano Não engana Caralho Caralho O bagulho pegou Aí Não adianta encher o sangue No que eu fui encher o sangue Também é uma porrada de duas Ah, não é possível, cara O cara tá me sacaneando Legal, mano Não, não vai tomar no cu, mano Vamos lá Ele é maluco Aí, caralho, aí começam a falhar as coisas É em cadeia Aí Sabe qual é? Ele me descontrola Aí, porra, que putaria Ele tá querendo me deixar nervoso Vou esfriar a cabeça, porque não dá não Aí é pior É pior, mano, se eu cair na pilha dele Aí, pra que que eu vim pegar essa porra, mano? Pra me atrapalhar Tá bom, tá bom, tá bom Eu peguei, cara. Tô achando que ele vai fazer o bagulho Essa porra aí, cara Isso que me fode Agora ele faz Caralho, mano Aí, caralho Para de ser filha da puta Para de querer enganar os outros Vai lá Miserável, cara Se fosse uma coisa que fosse devagar Desce pra coisa Mas é muito rápido, mano Quando ele engana É muito rápido Tu já fez o parry Não dá pra fazer a esquiva Filha da puta, cara Ladrão, safado Não dá pra fazer o parry Não dá pra fazer o parry Essa porra aí Ó, já enganou Já tá enganando já na segunda parte, mano Aí Aí como é que eu vou esquivar Porra, muita treta, mano Ladrão safado Aí Já sei, eu vou me afastar Caralho, mano Tô levando tudo, mano Caralho, ele veio aqui, mano Aí Olha lá É muita putaria, na moral, mano É muita putaria Olha lá Caralho, mano Agora ataque novo Caralho, não vou matar esse cara, mano Que isso, cara Me atrapalhei, já perdi sangue aqui Puta que pariu, irmão Puta que pariu Miserável, mano Traiçoeiro Caralho, não vou matar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai de sacanagem, vai de sacanagem. Vai de sacanagem, mano. Vai de sacanagem, vai de sacanagem. Vai de sacanagem. caralho um ataque básico não defendeu olha só olha só cara porra que fila da puta mano porra pega mano não dá pra esquivar não que caralho mano que caralho é esse cara sou obrigado a levar tem que ficar ali porra vai tomar no cu maluco na moral porra não é possível cara não vou matar esse cara mano já começou com a putaria logo cedo ai que caralho mano mano não esquiva não mano sou obrigado a levar cara eu tenho que ficar pra poder arremeter o golpe dele senão eu levo não levo olha lá puta que me pariu tomar no cu esse cara já me irritou mano porra não é possível cara que eu não vou matar esse cara que eu não vou matar esse cara filho da puta o que mata é ele ser traiçoeiro ele finge que vai fazer o golpe faz outro cara isso aqui é foda e não dá tempo mano já começou fazendo quando começa fazendo já sei que eu vou tomar no cu ele não faz agora fica acreditando que ele vai fazer a porra da esquiva bora limpa a porrada filha da puta defendi apertei a porra do Bell e caralho merda olha lá nada fiz antes ou eu faço tarde demais ou faço antes demais vai pra casa do caralho tomar no seu um apanho filha da puta não apertei cara o pior é depois quando ele vem nessa fase você levar a porra do ataque básico porra ai magole no seu não adianta nada encher o sangue mesmo ai ai tô até espirrando cara que caralho que caralho esse cara eu não adianta nada mais não é como que a a que a para a Vai chegar uma hora que a gente vai sempre errar um ataque, é incrível. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, ia fazer o que no canto, caralho meu sangue já foi todo embora mano, vai tomar no cu, tirando de dois em dois é mole. Só tenho seis sangue, o cara tira de dois em dois cada porrada. Caralho mano, que incrível cara, que incrível. Fiquei imaginei que ia perder tanto tempo nesse cara mano. Bate porra, bate que ele vai vir igual um maluco. E aí começa com a estrelinha. Ele chega a fazer o joelho mano. Olha lá, ele chega a fazer o joelho. O que é isso agora mano? Aí vai tomar no cu cara, que isso cara. Miserável, no final ele tem sempre um recurso para poder te fuder mano. Agora é aquela explosão ali. Eu também sou burro, era para ter dado parry no alto. Ah, vai tomar no cu cara. E aí E aí E aí E aí Não dá ver o que que eu fiz cara. Ah não! Porra! Cérebro burro! Caralhos! Da puta mano! E aí E aí E aí E aí É 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 Olha, mano, não dá tempo, mano Que isso, cara Ah, fuder outro Ah, lá, no escroto, cara Porra, escroto, cara Ah, lá É tudo pra desequilibrar o combate O que é isso, cara Ah, não, eu me pensei Faltou me tirar da área Faltou me tirar Eu não sei nem quando eu comecei Espinetar esse cara, mano Caralho, mano Que surra, cara Porra, não é possível, mano Vamos ficar fazendo Um extra pra poder Não acontecer desse chute pegar, mano O que é isso, cara? Ai, perteu pra defender o chute Quase não deu tempo Pra que que eu fui encher sangue? Pra que que eu fui encher sangue? Porra Vai ficar no canto é você Merda Merda Caralho, mano Agora tem essa porra Dessa explosão, mano Ai, me deu um chute no alto Me humilhou, mano Mas eu tô chegando mais Na última parte dele Lá Da explosão Caralho, safado, mano Treteiro Como é que eu vou sair? O cara me ataca no alto Fica fazendo explosão embaixo Foda Caralho... Vamos lá. 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 Ficou maluco. Porra, uma hora eu tinha que matar, não é possível. Caralho, mano. Quase uma hora de vídeo pra matar esse cara, mano. Tomar no cu seu treteiro ladrão. Caralho, mano. Eu achei que eu não ia conseguir matar nesse vídeo, sinceramente, mano. Eu achei que eu não ia conseguir. Caralho, eu preciso até de tempo pra respirar, mano. Vou salvar e vou salvar e vou salvar e vamos encerrar porque, caralho, foi foda. Vamos explodir na casa do caralho também. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu achei que eu ia usar aqui. Melhor o espírito vingativo. Eu não ia usar o espírito vingativo. Eu podia ter usado, mas a mente estava tão atordoada com aquele cara que eu acabei não usando magia. Não sei porra, nem eu podia usar na fase final. Mas é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Essa foi foda. Essa foi foda. Preciso de um tempo pra poder me restaurar. Mas é isso. Consegui matar e no próximo vídeo a gente continua aí até o quarto boss, né? Espero que tenham gostado. Se ficou aqui até agora, não deixa de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você é novo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!